Tem uma coisa que diferencia empresa que cresce, empresa que dá lucro, empresa que bate meta. Ela sabe atrair clientes. Como é que a Apple chegou a um valuation de 3 trilhões de dólares? Cara, eu estudei Grant Cardone, Aaron Ross, Gary Vee, Thiago Nigro, o Primo Rico e diversos outros especialistas pra tentar entender, fazendo uma engenharia reversa, do que esses caras aplicam pra atrair mais clientes. Eu usei exatamente as mesmas estratégias que esses caras usam e agora eu quero abrir essa caixa preta te dando acesso a 7 passos bem simples que você vai aplicar no teu negócio e vai te permitir atrair muito mais clientes e consequentemente faturar muito mais. Não tem jeito. Se você não controlar a tua capacidade de chegar na frente das pessoas que te trazem receita, a chance de você crescer vai ser muito pequena. Ah, vou esperar a indicação, vou esperar o mercado ficar bom, vou esperar um cliente me achar. Não é por aí. Primeira coisa que eu queria que você fizesse é o seguinte. Anota quem são os seus 5 melhores clientes. Analisa o que esses caras têm em comum. O cara que comprou mais rápido, o cara que te deu mais dinheiro, de repente o cara que te deu mais lucro, o cara que não chorou desconto. Pega esses caras e tenta entender o que eles têm em comum. Quais são os atributos, as características que você conseguiria criar um grupo onde todos eles pudessem fazer parte desse mesmo grupo. O que a gente está fazendo é justamente o que eu te falo no segundo passo. É definir um nicho. Não existe uma empresa de sucesso, não existe uma empresa de alto crescimento que não teve uma estratégia de segmentação. Ah, Thiago, mas a Coca-Cola vende pra todo mundo, ou a Apple vende pra todo mundo. Todas essas empresas começaram extremamente nichadas. E o teu segundo passo é definir claramente qual é o teu nicho. Agora que você estudou os teus 5 melhores clientes, eu quero que você defina um nicho de atuação. Um nicho pode ser, por exemplo, um segmento de mercado. Tipo, cara, eu quando comecei a Growth, a gente começou muito focado em empresas de tecnologia. Eu entendia quais eram as dores das empresas de tecnologia e fiz uma estratégia pra atrair a atenção de outras empresas de tecnologia. A partir do momento que você entender isso, você vai estar preparado pra dar o terceiro passo, que sem dúvida nenhuma é o passo onde a maior parte das empresas tropeça. Foco absurdo em um único canal e otimização. Se você analisar o filme A Rede Social, onde conta a história do Mark Zuckerberg, o cara que criou o Facebook, você vai perceber o seguinte, ele só saiu de Harvard depois que ele tinha dominado 100% de Harvard. Como é que era a estratégia de crescimento do Facebook? Ele ia pra uma universidade, ele viralizava dentro dessa universidade, e depois ele ia pra próxima, depois ele ia pra próxima. Ele não ia fazendo um montão de coisas simultaneamente, ele tinha uma única estratégia. E por que os investidores viram tanto valor no Facebook? Porque ele crescia em uma velocidade diferente e tinha um nível de retenção mais alto. O usuário passava mais tempo logado no Facebook do que nas demais redes sociais. Foco é o teu subpoder. E é nesse momento que a gente entra no quarto passo. Que uma vez que você entendeu qual é o canal de aquisição que você vai utilizar, você agora precisa fazer testes e prototipação. Você tem que definir como você vai atrair clientes nesse canal e começar a executar ações. Só que você precisa, ao mesmo tempo, analisar a ação que você executa e ver o quanto ela está te dando de retorno. Eu já vi dois cenários totalmente distintos de pessoas que perdiam muito dinheiro com o próprio LinkedIn. Primeiro eu vou dar um exemplo de uma pessoa que se tornou top voice, que conseguiu atrair muita atenção. É um cara sensacional, um cara muito gente boa, só que como ele não tem uma estratégia de conteúdo orientado ao perfil de cliente que ele vende, ele tem uma legião de seguidores, mas não adianta você ter seguidor por ter seguidor. Você tem que ter seguidor com uma estratégia clara. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Eu conheço uma outra pessoa que produz muito conteúdo, que publica conteúdo o tempo todo, só que quando ela vai ver lá, ela não tem nenhum tipo de engajamento. Se você analisar as minhas publicações no LinkedIn, por trás do post sempre tem uma estratégia. Ou eu estou fazendo um CTA para algum treinamento gratuito, ou eu estou criando uma polêmica sobre algum assunto de um problema que eu posso vir a resolver, ou estou atraindo a atenção de um prospect que eu quero agendar uma reunião, mas sempre eu tenho uma estratégia linkada com a ação que eu estou fazendo. Não adianta você ficar indo numa direção sem estratégia, mas também não adianta você ficar sem nenhum tipo de resultado e continuar tentando. Quinto passo. Esse é um tanto quanto polêmico. Algumas pessoas talvez até vão discordar de mim, mas você tem que atrair o cliente antes dele estar pronto para comprar. O que eu quero te explicar? Existe um negócio chamado pirâmide da consciência. Na base, você vai ter uma parcela grande de pessoas que estão inconscientes. Essas pessoas nem sabem que elas possuem um problema. Logo acima da inconsciência do problema, tem a galera consciente do problema. O cara já percebeu que ele não está tendo resultado, que ele está perdendo dinheiro, ou que ele está gastando muita energia. Esse é um cara que já sabe que tem um problema, mas ela não conhece um caminho para resolver esse problema. Logo acima da consciência do problema, tem o cara consciente da solução. Esse cara já sabe que tem um problema e sabe que existe uma solução. Na Growth, a gente acelera a empresa. A gente ajuda outras empresas a vender mais. Aí ele começa a analisar. Cara, vou contratar uma empresa de consultoria, vou contratar um treinamento, vou comprar um livro. Existem várias soluções para o mesmo problema que ele está tendo e ele ainda não sabe qual é a melhor. Num nível acima, você tem clientes conscientes do produto. Esse cara olhou e falou assim, cara, aceleração é o melhor caminho. Agora eu vou comparar com diferentes opções que eu tenho no mercado que eu posso usar para comprar. E lá no topozinho da pirâmide, a menor parcela de toda é o cara que está definitivamente pronto para virar um consumidor, pronto para comprar. Sexto passo, cria uma isca. Uma das maneiras de atrair cliente é criando uma isca, é criando algo que atrai a atenção do teu cliente. Nessa cena do Lobo de Wall Street, o Leonardo DiCaprio está falando sobre uma carta que foi respondida. O que acontece? Antes dele conseguir esse contato, dele abordar esse contato frio, foi enviado para ele uma propaganda, uma publicidade, nessa época era em carta, se fosse hoje, provavelmente seria em e-mail, falando sobre uma oportunidade de investimento. Tanto o teu processo de vendas, quanto a tua estratégia de atração de lead, quanto a tua prospecção tem que ser baseada em iscas. Essas iscas fazem com que clientes que estão menos conscientes do produto estejam dispostos a conversar. Nesse exemplo do Lobo de Wall Street, o cara ficou interessado numa oportunidade de investimento que ele nem sabia que existia. O que aconteceu foi, foi criada ali uma sementezinha falando, ó, cara, tem um negócio aqui que vai te fazer ganhar dinheiro. Como é que eu usava isso na Groove? Eu abordava as pessoas e falava o seguinte, cara, eu estava aqui analisando o teu LinkedIn e notei tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente disponibiliza um diagnóstico gratuito para analisar a tua estratégia atual e te ajudar a desenhar um plano de ação. Quando eu ofereço um diagnóstico gratuito, meu diagnóstico é uma isca. A pessoa topa avançar para um próximo passo porque ela percebe um benefício claro. A isca, ela tem dois efeitos. Primeiro, vai atrair pessoas que estão menos preparadas para comprar e segundo, vai ativar um gatilho mental chamado reciprocidade. A pessoa na outra ponta ela fica grata a você pela oportunidade e pelo valor que você está gerando. Naturalmente, você consegue conduzir essa pessoa com muito mais facilidade para a compra. Já foi alguma vez no shopping e a pessoa está ali na praça de alimentação te oferecendo um docinho? É a mesma estratégia. Eu estou dando o doce para dar aquele gostinho e atrair a atenção da pessoa. Sétimo passo, parabéns, cara. Você ficou até o final. Você é mestre. Por isso, eu vou te entregar o melhor agora. Eu chamo essa estratégia de estratégia CAC0. Como ela funciona? Não fui eu que inventei ela. Quem inventou ela foi um americano chamando Ryan Dess. Ele chama ela de CVO ou Customer Value Optimization. Como é que funciona o CVO? CVO, primeiro, eu faço uma oferta de um treinamento, de um workshop de alguma coisa gratuita. Dentro desse treinamento gratuito, eu vou entregar muito valor. Vou entregar um valor ao ponto de criar uma reciprocidade muito grande de quem está ali dentro. Eu vou ensinar tudo. Tudo, tudo que eu sei. No final desse treinamento, eu vou apresentar uma opção para a pessoa entrar para um conteúdo pago. No caso da Growth, a gente apresenta o Demando Infinita, que é a nossa mentoria de 12 meses onde a gente ensina a prospectar. Eu consigo ter um retorno sobre investimento entre propaganda e receita gerada na média de 5 vezes. Então, se eu invisto 1 real, eu gero 5 reais de receita. Por que é CAC0? Porque aqui eu já paguei todo o meu custo de aquisição de clientes. Só que como eu estou resolvendo o mesmo problema que eu resolvo na minha aceleração, todas as pessoas que entram para o Demando Infinita são potenciais clientes para a aceleração. E aí, as pessoas saem de um ticket médio de 2 mil reais para um ticket de 100 mil, que é mais ou menos o que a gente cobra por ano. O que eu estou fazendo? Estou maximizando o meu LTV. Como você pode fazer CBO ou essa estratégia de isca no teu negócio? Pensa como é que você transforma o teu produto final em educação. Pensa numa estratégia campeã. Como é que eu me tornei o maior influenciador de eventos? Como é que eu me tornei uma referência no mercado B2B? Usando exatamente essa estratégia. É por isso que eu cresço muito mais do que os meus concorrentes e eu nunca contei isso em um vídeo aqui no canal antes. Você está tendo o privilégio de ter acesso a essa informação que poucas pessoas sabem. Me conta uma parada. O conteúdo foi útil para você? Se foi, pega o link aqui embaixo e compartilha. Joga no grupo do WhatsApp, joga na comunidade. Mostra esse conteúdo para uma pessoa que pode ter resultado com ele. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, marca no sininho para ser notificado. E aquele vídeo que eu falei que eu ensino passo a passo de como usar o LinkedIn, que foi o canal de aquisição que eu usei vai aparecer aqui em cima. Vai lá conferir porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você.